E aí meu povo, aí gurizada que assiste o canal do Macedo, tudo tranquilo com vocês? Nós estamos aqui hoje na estrada, quarta-feira, dando um rolê pela cidade, resolvemos parar aqui logo de manhã Resolvi de fazer esse vídeo aí, pra ter um papo com vocês aí Manhãzinha de chuva, hoje eu estou aqui na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina Pra quem não conhece, quem não é aqui do Sul, Jaraguá do Sul é uma cidade que fica próximo a Blumenau Fica próximo a Pomerode, né? Aqui juntinho com Guaramirim Ali mais à frente tem Joinville, então é nessa região aqui Fica a cidade de Jaraguá do Sul Eu saí de manhã aqui e resolvi umas paradas Pensei, vou gravar um videozinho mostrando o trânsito de Jaraguá do Sul Acabei de passar pelo centro ali, estava movimentado, agora já estou aqui num bairro do lado do centro Já é um pouco menos movimento, né? Então aqui fica mais tranquilo de fazer o vídeo, de conversar Menos carro, que já estamos em direção a Guaramirim, né? Mas ainda estamos na... em Jaraguá do Sul A divisa ali é só uma ponte de vida É tudo emendado a parada aqui, pra quem não conhece, né? Pra quem não conhece Nós estamos aqui, ó, parando no semáforo Olha o que que está na nossa frente aí Barbaridade É, rapaz Um dia todos nós vamos andar nesse carro aí, com certeza que está aí na frente, né? É, barbaridade Mas estamos aí, chovendo Quarta-feira Já faz dias que o clima está com chuva aqui na região A gente está aí Na batalha do dia a dia Se virando que nem louco, né? Se virando que nem louco na lida E trabalho com eventos, né? Trabalho com eventos Então a gente trabalha praticamente a semana inteira, né? Não é só fim de semana, né? E também tem que tirar um tempinho pra fazer vídeo Pra postar aí no canal pra vocês, né? O pessoal Às vezes me cobra, né? Ô, eu queria mais vídeo e tal Mas na correria é complicado Mas sempre que eu posso Estou colocando vídeo aí do meu trabalho Tem alguns vídeos de shows aí De bailes, né? É que o pessoal gosta bastante Tem alguns vídeos de eu tocando E esse aqui é um pouco diferente Mas o povo gosta de ver estrada também, né? O povo gosta de ver estrada Gosta de ver A gente bater um papo aí com a galera E é sempre bom aí Tá levando algum conteúdo pra vocês Que acompanham o canal aí Já estamos com quase 6 mil inscritos no canal, né? Ainda é um canal pequeno, modesto Mas eu agradeço cada um de vocês aí Que sempre acompanho os vídeos Vocês que curtem aí o meu trabalho Vocês que gostam do conteúdo que eu posto aí Só tem a agradecer aí Porque é vocês aí que fazem o canal crescer Não sou eu, né? Eu coloco os vídeos aí Se vocês não assistirem O canal não vai pra frente, né? Então O responsável do sucesso do canal aí É cada um de vocês aí Que estão assistindo o vídeo, né? Então Pedir pra vocês que compartilhem o vídeo aí É Curtam Comentem Deixem aquele joinha, né? Tem que deixar aquele joinha Ative o sininho das notificações Quem não ativou ainda E Eu vou chegar aqui numa loja Que eu tenho que comprar umas paradas Vou comprar umas paradas Onde que eu tô chegando aqui, Piazada? Alternativa, foto, produto Olha aí, ó Mais um trabalho que eu desenvolvo aí Então eu tenho que comprar uns insumos Nessa loja aqui E acho que é uma das poucas Que tem aqui na região Valeu, Piazada Um abraço pra vocês Um ótimo resto de semana Que Não sei quando você tá vendo esse vídeo Mas hoje é quarta-feira Dia 6 de abril De 2022 Um abraço pra vocês Fiquem todos com Deus Tudo de bom